Nossa, o cara... Olha o meu cachorro! Ih, matou o meu cachorro! Caramba, o meu cachorro tá foda! Peguei ele! Peguei ele! Peguei ele! Nossa, escadolinha! Vai já era! Ih! Já era! Peguei ele! Agora, há uma última coisa que explica! O botão ali, ó! Acabou o vídeo, só mais um pouquinho e acabava aqui, ó! Cantou um minutinho, hein? É, então! Tô gravando o outro aqui, depois que a coisa eu tento juntar, mano! Não porque tenha servido de alguma coisa, porque a missão ainda não acabou, né? É! É! A foco tem que... Umar os bagulho pra amanhã também! Pra trampar! Você solta dois por dia, né? Oi? Você solta dois por dia, né? Dois vídeos? É! Não, mano! É um a cada dois dias! É um a cada dois dias! O que é que faz aí? É que de vez em quando eu uso o short lá, né? Aí eu posto também! Eita! Foi você que fez isso aí? Foi! Tinha que atirar com o arco! Ah, tá! Então, mas daí o que que faz agora? Ah, isso aqui deve ser igual onda! Os caras daqui a pouco devem chegar aí! E aí? Eu acho que tem que atirar também, mano! Acho que tem que atirar os dois! Chega aí, chega aí! Já! Tira aí! De dentro pra fora acho que não serve de muita coisa! É! Vai, vai, vai! Vai! Vai, mano! Ae! Tem que ser os dois, sacanagem! Acho que esse aqui é igual as ondas! Porra, pode crer, mano! É, esse aqui é igual as ondas! Tem que proteger esse bagulho aí, ó! Olha os caras chegando! Já chegou tudo, já com poder azul já, ó! Foi! 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 É! Foi! Foi! Cara, tá sem vida, mano! Acho que não tem que atambulhar! Se ficar aqui dentro, sobe um pouquinho do... Olha os caras subindo, olha os caras subindo, olha os caras subindo, vai calar, você tá sem vida ainda? Não, eu tô com a vida cheia, foi você, eu caí, só porque eu ia usar o valor pra subir a vida, eu tô caindo aí no circo aí, pera aí, vou matar o maluco aqui, vou levantar e vou usar o especial, eu tô com a vida cheia, mano, eu não sei se sobe só a sua, se sobe a minha também, é que o samurai aqui é bom que ele tem a espada de sangue, vai recuperando, vai sobe a minha também, e eu tô com o bagulho de usar poção aqui, que recupera a vida, o pantalha tá ajudando a gente aqui, ó, tá dando a seleção do topso, tá chegando mais Pô, tem como pausar esse bagulho aqui não, né? Tem, não, tem não. Tem não? Tem não. Tem não. Ah, já, velho. Olha os caras subindo aí, ó. Tá e.. Beleza.. Tem não a pausar aqui, aí segura aqui. Não pode sair do circo, ô. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi Ah, acabou já E aí explorar lives Não vou terminar missão aqui eu acho que acabou Aí então es pinha no portão o jogo te leva por E aí acabou Caralho, ganhou um arco bom assim pra agora Vamos dar uma equipara aqui Relaxa, fora da minha garota, desce o joseu meu bagulho Puta, peguei uma espada Melhor, mano Mas aí não Não tem o poder de usar fogo E agora? Não é na técnica que fica? Não, é o poder da espada aqui Que eu peguei Ah, pensei que era o da técnica Não, mano É a espada que tem o poder aqui Mas agora não sei o que eu faço Acho que o Rominha Vão pra jogar o O modo onda Que ele cura os amigos Ah, isso é Não, mano Se errar então, outro dia não joga mais Demorou É da hora aqui Peguei uma recompensa aqui Véi, que você pegou Ó, as armaduras aqui Tem façanhas aí Que tem uns negócios pra pegar Deixa eu ver aqui que eu Eu peguei Ah, peguei nada de legal não É isso Eu também já tô morrendo só Demorou então, mano É nóis, hein Falou, é nóis Pro Diana joga mais Nós estamos chamando o Flap E vai no modo de onda lá, mano Ele é da hora, hein Não pode crer Falou Demorou, mano É nóis Falou Bravo Tchau 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 Tchau